Vamos lá, continuar o foco Vamos esperar para ver a bagaça aqui Ó Em seguida O que está acontecendo? E Conno, pareça isso em uma vez, eu te mando! Eu já estou de pé, mãe Eu já estou de pé, mãe Eu preciso de você em seus pés Nós estamos em problemas aqui Conno está fazendo algo com aquela coisa, o olho Nós não podemos parar ele Eu não vi o Savo desde a explosão Ele deve ter sido tirado claro e talvez seja morto Eu preciso de você encontrar o Archmage E eu preciso de você fazer isso rapidamente Vamos lá, eu vou ficar tudo bem Eu só preciso de um minuto para pegar o meu respir Veja o Savos Vamos lá procurar o ovelhote Como é que o cara vai parar aqui fora? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com Winterhold? Isso deve ser o que o Ancano fez Você precisa sair daqui e... Rápido, rápido Rápido Eu vou encontrar o Mirabella E se não pudermos deixar um descanso nisso Ele está morto? Por favor, tenha certeza que o Winterhold está seguro Eu vou encontrar quem que fez isso Para conseguir mais para frente Vamos lá, salvar a cidade É, tem que enfrentar essas... As bolinhas de energia aqui É chato pra caramba acertar elas Ainda bem que eu estou com a... Com ajudação Me ajuda um pouco Olha lá, hora da brincadeira Olha lá Eu os páginas não... Não fica nada É... um pouco ficar perto desses caras aqui Eles vão me acertar eles Puxa, acertando nada aqui, isso é forte, não é que essa espadinha aqui dá dano, é só dar um sustenho ali na vida, o negócio é esperar os demórios ali, trazer o serviço eu fico só enrolando aqui, bom, renovar eles, a escorridinha é boa, ela dá um dano forte, você perde o controle dela, né, vai lá só mais um pt, cara, corre não, vai lá, vai cinco, ui, vem cá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, os caras da escola ali, pai, vamo acertar eles, Cá! 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 Ok! Vamos lá! Vamos lá! Bom, aqui já começa a caminhar já por o fim da campanha, né? Esse esqueleto ainda tá aqui ainda, mano! Vai! Que isso! Eu espero que isso não seja algo que eu fiz Bom, como a última vai ser grande essa quest agora vou ter que cortar vou deixar com essa quest aqui nesse vídeo no próximo continuo senão vai ficar muito, muito extensa A Cá! Você foi tímido para encontrar, não? Se a história sobre a staff é verdade, se a história realmente absorbe uma grande quantidade de poder talvez nós podemos romper a mágica de Ancano. Eu tenho que ficar aqui para ver se podemos chegar a Ancano e stop isso Eu preciso de alguém que eu confiei a fazer além disso você é a pessoa que tem todas essas visões, não é? O que? Você... você... você é certeza? A staff está lá? Isso não pode ser uma coincidência Savos... antes... antes... ele me deu algo só um pouco ele me disse que era da Labyrinthian e que eu saberia o que fazer com ele quando o tempo veio eu acho... eu acho que ele disse isso para você, então eu não sei porquê, mas havia algo muito pessoal sobre ele eu acho que você deveria levar esse amuleto ele pergunte ao Savos mas eu acho que ele iria a você o mais bom agora take it and get out of here é, então é isso aí próximo descaminhando para o fim valeu valeu